Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Meu nome é Ieda Santiago Vasconcelos, eu sou de Fortaleza, estou aqui para dar meu testemunho. Eu estive doente, muito doente do Covid, estava internada e todos os meus exames, segundo a minha filha, estavam dando muito baixo. Então, eu não sabia se eu estava viva ou estava morta. Teve um dia que eu estava no hospital e eu lembrei, porque eu assisto o Padre Reginaldo, eu lembrei da gota do sangue de Jesus. Fiquei pedindo a Jesus que colocasse uma gota do sangue dele em mim, porque eu já estava para não aguentar mais sem fôlego. E com meia hora, mais ou menos, eu senti como se estivesse derramando alguma coisa na minha cabeça, como se fosse limpando tudo em mim, questão de meia hora depois que eu tinha pedido. Aí eu comecei a me sentir melhor, me sentir melhor, e aquela lembrança da gota do sangue de Jesus. E a minha família todinha, que assiste o Padre Reginaldo, também estavam pedindo pela gota do sangue de Jesus. E o grupo dos treze, eu sou de Deus, todos pedindo pela gota do sangue de Jesus para me curar. E hoje eu estou aqui, curada, graças a Deus, e graça alcançada é graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar. É preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Bem dize, ó minha alma, ao Senhor, e jamais te esqueças de todos os seus benefícios. A obra evangelizar é preciso, existe pela vontade de Deus, e se concretiza na união de todos os associados. É uma bênção receber a ajuda de milhares de pessoas que, mais do que doar recursos financeiros, doam um pouco de sua vida para a causa da evangelização. Obrigado. E vamos agora, a bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós, e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nuno dia da novena das Santas Chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã. E vamos juntos estar amanhã.